Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, eu queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A55, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Primeiro passo, para você poder forçar o reinício do celular, vamos supor que o celular aí travou, beleza? Para forçar o reinício, você vai apertar e segurar o botão de desligar junto com o botão de volume menos, beleza? Então, aperta os dois ao mesmo tempo, é importante apertar os dois ao mesmo tempo, aperta os dois, peraí, deixa eu ver aqui, beleza? Aperta os dois e segura, vai aparecer essas opções, não solte os botões, mantenha segurando ainda os dois botões juntos, até aparecer o logo da Samsung. Aparecendo o logo da Samsung, você já pode soltar os dois botões, porque significa que o celular já reiniciou, já está reiniciando, beleza? Então, bom, família, basicamente esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like, se for possível se inscreva no canal para mais vídeos, um abraço a todos e até o próximo vídeo!